Qual você acha que é o melhor café da manhã do mundo? Bom, eu não posso te dizer qual é o melhor de todas as opções disponíveis, mas eu posso sim te contar qual é a melhor opção para pessoas obesas. Só se elas quiserem emagrecer e sentir menos fome e ter mais nutrientes na alimentação dela. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje ou bem-vinda. Meu nome é Guilherme, sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e aqui a gente traz para você conteúdos com muita frequência sobre estudos científicos, sobre receitinhas, sobre habilidades comportamentais, tudo para deixar você no controle do seu corpo, com um corpo saudável e na melhor forma da sua vida. Se você é novo aqui, mas se interessa por esses assuntos, considere se inscrever. Clica aqui embaixo no botão de inscrever e também no sininho, senão você não vai ver nenhum vídeo novo, porque o YouTube não está entregando. E vamos direto para o assunto de hoje. A verdade é que para muitas pessoas, comer um pouquinho de pão ou comer cereal matinal é um café da manhã tradicional. Quantas famílias, quantas pessoas que você não conhece que começam o dia com um pãozinho, talvez uma margarina ou geleia, um copo de suco de laranja ou um leite cachocolatado. Mas será que esse hábito está sendo proveitoso para elas? Você já deve ter ouvido dizer que muita gente ao começar uma dieta low carb ou cetogênica, uma dieta mais baixa em carboidratos, começa a comer ovo no café da manhã. E será que isso é melhor? Afinal, a gente sempre ouviu dizer que o ovo tem gorduras, que o ovo também tem proteínas, mas que deve enjoar comer ovo. Então vamos ver o que um estudo mostrou. O estudo que eu separei para você hoje é esse daqui que está aparecendo na tela. Ingestão energética e resposta à saciedade dos ovos para o café da manhã em adultos obesos e acima do peso. Um estudo. Crossover. Crossover basicamente quer dizer o tipo de desenho do estudo, em que eles separam as pessoas em dois grupos e os dois grupos vão fazer as duas intervenções, só que cada um de uma hora, basicamente. Cada um vai fazer primeiro um, depois o outro. Basicamente colocando as mesmas pessoas em todos os cenários. Isso ajuda a eliminar alguns vieses que a gente tem no desenho de estudos. Mas de maneira resumida, o que ele quis fazer? Basicamente, os pesquisadores sabem que o que você come no café da manhã influencia quanto você vai comer no almoço. E aliás, influencia também quando que você vai ficar com fome, né? Talvez se você comer super pouquinho e comidas pouco nutritivas, você vai ficar com fome duas, três horas depois do café da manhã. Se você fizer uma refeição mais substanciosa, mais saborosa, mais rica em nutrientes, você vai aguentar saciada por mais tempo. Isso é, você vai passar mais tempo sem comer e sem passar fome, porque você vai estar nutrida. Tudo isso vai depender do que você vai comer no almoço e quanto você vai comer no almoço do seu café da manhã. É por isso que o café da manhã é tão importante de você acertar. Muita gente diz que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, mas não quer dizer que você tem que comer mais nele, quer dizer que você tem que comer certo. Porque se você errar nele, provavelmente o resto do seu dia você vai continuar comendo errado. Se você quer algumas ideias de café da manhã, eu deixei um vídeo aqui embaixo que o Rony e eu mostramos várias opções bem saborosas. Mais de 200 mil pessoas já viram esse vídeo, eu recomendo que você não perca tempo e veja também. Então, basicamente, pegaram 50 pessoas obesas ou acima do peso e colocaram para comer um dos dois tipos de refeição. O tipo 1 era o grupo do ovo e o tipo 2 era o grupo do cereal. E você já vai ver o que aconteceu. Mas antes, só quero te mostrar como que o estudo foi desenhado. Porque eu acho interessante de notar isso. No grupo do ovo, as pessoas comiam 2 ovos. Não é muito, não são 6 ovos para a pessoa ficar super saciada. São 2 ovos, 2 pedaços de torrada e 10 gramas de margarina. E o grupo número 2, que era o grupo do cereal, consumiu a mesma quantidade de calorias, só que na forma de cereal, leite, açúcar e suco de laranja. Então, nota que os dois grupos consumiam a mesma quantidade de calorias, que é umas 400 calorias, 450, alguma coisa aí no meio, tá? E a mesma quantidade de calorias. Obviamente, o grupo do ovo tem um pouquinho mais de proteína, mas você repara que mesmo o grupo do ovo não comeu 6 ovos e o outro grupo não comeu um montão de suco de laranja. Eles até estavam bem próximos em termos de que o grupo do ovo ainda tinha 2 fatias de torrada. Não é uma dieta cetogênica, né? Não é uma dieta muito baixa em carboidratos. A dieta cetogênica é um outro tipo de estratégia que a gente explicou em outro vídeo. A diferença de low carb, paleo, primal, cetogênica, qual que é melhor pra você? Também vou deixar aqui em cima ou aqui na descrição. E nota que, apesar disso, os resultados foram incontestáveis. Como que foram medidos os resultados? Depois de 4 horas, ambos os grupos podiam ir comer o almoço à vontade. E aí, o grupo que tomou o café da manhã do ovo comeu bem menos e ficou com muito menos fome antes do almoço também. Eles estavam muito mais saciados até o almoço. Ele tem um jeito de medir isso nos estudos, tá? E o grupo que comeu o café da manhã do cereal, com o suco de laranja, o leite, enfim, estava com muita fome e comeu muito mais no almoço. Comeu muito mais calorias, comeu muito mais energia. O que prova que eu falei pra você logo antes, né? Que justamente quando você erra, entre aspas, no café da manhã, você come o café da manhã que te predispõe a comer mais ao longo do dia inteiro, você provavelmente vai comer mais ao longo do dia inteiro. É muito difícil quebrar esse ciclo depois. Então, por que esse estudo é tão legal? Porque já tinham feito alguns estudos parecidos, avaliando isso em pessoas saudáveis. Por exemplo, esse estudo aqui que está na tela agora, fez essa exata medição, né? Mediu o impacto de refeições mais altas em proteína em pessoas que eram magras já. E esse outro estudo que está na tela agora também, ele mediu o impacto na fome e na saciedade e até mesmo na curva de glicemia, né? Enquanto que eleva o açúcar no sangue, quando você comia ovos, quando você comia mais fibras e proteínas, comparado com um grupo que não comia isso. Mas o que é legal desse estudo novo de agora, é porque ele foi feito com pessoas acima do peso e obesas, que é justamente uma população que, na média, está tentando emagrecer. Então, você vê que às vezes uma intervenção bem simples como essa, como simplesmente colocar dois ovos no café da manhã, tirar talvez o suco de laranja, já melhora a sua resposta à glicemia, já melhora o seu apetite, já ajuda você a comer menos ao longo do dia inteiro. Esse é o poder da saciedade, o poder da comida de verdade, quando você segue uma estratégia poderosa e comprovada. E o que você pode fazer se você está querendo emagrecer, se você está querendo um cardápio, inclusive baseado em todos os princípios de ciência que a gente está mostrando aqui, tudo baseado em ciência, para emagrecer? Nesse caso, eu convido você a conhecer o Cardápio Tanquinho. Esse é um cardápio, um método de elaboração de cardápios, na verdade, de menus, de refeições, que eu e o Rony criamos já, e já tem mais de 12 mil alunos. Nesse método, você vai ter acesso ao jeito exato que a gente faz para montar nossos cardápios, para ajudar nossos alunos com os deles, e também vai ter um cardápio exemplo, que a gente usa como uma referência para você entender o que pode comer, o que não pode, como organizar as refeições, como fazer para não enjoar. Além disso, tem um montão de receitas lá, justamente para você. Não fica limitado, não vai comer só ovo todo o café da manhã, não vai comer só carne moída com alface no almoço, não vai comer só sobrecoxa de frango com espinafre no jantar. Não, tem bastante variedade, tem bastantes opções de proteínas, a gente está falando de peixes, como salmão, atum, tilápia, a gente está falando de carnes diversos tipos, picanha com a gordura e tudo, contra filé, fraldinha, alcatra, estamos falando de frango, sim, de sobrecoxa, como eu mencionei, as asinhas do frango também são gostosas, tem o peito também, para quem gosta, eu não sou tão fã, gosto das carnes mais gordurosas, coxa e por aí vai, sem contar todas as outras coisas, costelinha de porco, a gente vai te ensinar como fazer tudo isso, como organizar tudo isso, várias formas gostosas de preparar vegetais, e além de mais um montão de receitas que vêm de bônus para você, inclusive receitas de café da manhã, para substituir o pão, para substituir bolo, para substituir várias outras coisas que você pode sentir falta, inclusive doces, tudo isso está contemplado no cardápio tanquinho, e você vai ter acesso a ele imediatamente, tocando no link que está aqui embaixo, e fazendo a sua inscrição, os materiais são liberados imediatamente para você, porque você já pode começar a emagrecer ainda hoje. Então entenda, quando você começa a fazer as coisas certas, por exemplo, começa a mudar o seu café da manhã, é muito mais fácil que o resto do seu dia flua certo também. Quando você começa a errar pela sua manhã, comer um café da manhã muito alto em açúcar, que vai te deixar com fome, que tem pouco nutriente, chances são que você vai ter mais dificuldade em seguir a dieta saudável o restante do dia. Justamente por isso que a gente criou o cardápio tanquinho para te ajudar. E bom, aqui na tela eu vou deixar um outro vídeo, que você pode se interessar em assistir também, se você gostou desse conteúdo, se você quer ter estratégias de alimentação baseadas em ciência, quer ter acesso a receitas também, se inscreve no canal, tem um ícone aqui para você fazer justamente isso, e tocar no sininho, senão também não vai ver nenhum vídeo, porque o YouTube não está entregando. Mas justamente faça isso também para a gente seguir juntos aqui no YouTube. Claro que se você estiver no cardápio tanquinho, vai ser um prazer te ajudar mais de perto, mas se não estiver, se agora não for seu momento também, segue a gente aqui, a gente vai se falando aqui gratuitamente, com um monte de conteúdos para ajudar você a ficar no controle do seu corpo. Nos falamos em breve. Forte abraço do Sr. Tanquinho.